Primeiro ação, as melhores versões, no estúdio mais moderno do Brasil. Rádio Mania, ao vivo. Bate palma, Mania! Versão exclusiva do nosso DVD, Meu Lugar, e agora da Rádio Mania. Vai! Se você quer ficar, você tem que me conquistar Pra não mandar sumir, pra não mandar rolar Você tem que me envolver, tem que me convencer Senão eu vou gritar, leva fora Tanto aqui no meu cabelo você não é esculpa Só manda papo errado, pensa que eu sou burda Assim achando o brabo crente que é o cara Mas meu sensor de pano é me deixar ligada É aceitar, só sair da mesa Não encosta na mão É aceitar, só sair da mesa Não encosta na mão Eu quero outra proposta Se você quer ficar, você tem que me conquistar Pra não mandar sumir, pra não mandar rolar Tem que me envolver, tem que me convencer Senão eu vou gritar, leva fora Tanto aqui no meu cabelo você não é esculpa Só manda papo errado, pensa que eu sou burda Só se achando o brabo crente que é o cara Mas meu sensor de pano é me deixar ligada É aceitar, só sair da mesa Não encosta na mão É aceitar, só sair da mesa Não encosta, eu quero outra proposta É aceitar, só sair da mesa Não encosta na mão É aceitar, só sair da mesa Não encosta, eu quero outra proposta Ah, ah, ah Ah, ah, ah